E hoje chegou um evento muito banquista aí pela comunidade, principalmente da Royalverse, que chegou o drop em dobro, né? O nome dele aqui é Magia das Poções de Café, o evento onde ele vai dar também pra gente, além dos drops normais, que a gente já tem aí diariamente com café, agora a oportunidade de dropar, como vocês viram no título desse vídeo, discos. E nesse vídeo eu gostaria de bater um papo, né, referente aí aos discos, rapidão, só pra gente apresentar aqui o evento e também um bate-papo sobre cada set aqui que a gente tem. Então você chegando aqui na cafeteria, ele vai estar desta forma, então temos o drop aqui normal, beleza? Aumenta a chance de revestimento, só que aqui é global, tá certo? Esse up aqui, temos os outros, mas outros é o que a gente já tem. Então vou beber esse daqui, ele ainda custa, né, 3.200 em E. Beleza, já usei aqui. Detalhe, eu ainda não farmei nada, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou farmar pra compartilhar aqui com vocês também o drop em dobro. Inclusive acabei de chegar aqui no level 45 e de acordo com as informações, a gente vai ter ali também o detalhe do drop tentar a oportunidade de um segundo disco S, né? Não sei se é 25%, 30%, 50%, 70% pra dropar um segundo disco S, né? E o que que acontece? A gente vai ter aqui duas tentativas de limpeza, de rotina, pra gente conseguir aqui a oportunidade, né? Então os drops aqui são separados, porque eu estou tentando pegar aqui, achei todo feliz que eu iria dropar duas vezes, mas ainda bem que eu tenho minha alta conta, eu tô aqui na Asa e já tá disponível o evento na Conta América, né? Que normalmente chega meio-dia, mas já chegou lá. Então vamos ver como que vai ser esse drop dobrado aqui, então. Poxa, achei que seria tudo aqui, ó. Sobrei. Então vamos aqui na simulação de combate. Ah, saquei, saquei, saquei. O que que acontece? Nesse daqui a gente vai poder jogar seis vezes, que lá tava escrito seis vezes, né? E aqui, ó, cartas reforçadas 6 e barra 6. A gente poderá jogar seis vezes e aí ter essas cartas aí dobradas também. Então muito bom. Então além do... Porque meio que soma com um que a gente já tem gratuito, né? E mais cinco de bônus também. Então vai funcionar desta forma. Então deixa eu fazer a luta aqui pra você. Só vou mostrar aí o drop, tá certo? Pra economizar tempo de vídeo. Então tá aqui, né? O drop normal. Então veio duas vezes, né? Não deu nem um A, um A mais, um A menos. Então seria isso. Inclusive aproveitando esse momento, né? Que eu vou trocar de conta pra gente ver ali o drop 2x. Numa conta level 45, porque as minhas duas contas chegaram no level 45. Eu tenho mais uma aqui, né? Com o drop dobrado também. Então fica ligado nisso daqui. Beleza? E o que que acontece? Eu vou fazer hoje, tentar fazer uma live hoje. O que que acontece? Cheguei aqui no level 45 nas minhas duas contas e libero um novo boss lá no Esfera Zero. E eu pretendo enfrentar esse boss em live, tá? Só que o meu PC ele tá dando umas gargalhadas, gargalo, né? E o que que acontece? Vamos ver se eu vou conseguir fazer a live aqui com vocês. De qualquer forma, já deixa aí o convite. Se tudo der certo, mais ou menos umas 11 da manhã. Talvez o jogo aí até meio dia, uma da tarde. Eu vou lá tentar fazer esse novo boss do Esfera Zero, tá certo? Não sei se vai valer a pena trazer algum conteúdo sobre esse boss. Porque até mesmo ele é um dos bosses que vai chegar na atualização da semana que vem, né? Que eles falaram na live que a gente vai ter acesso antecipado ao Nilf. E caso eu não faça vídeo, pelo menos a live vai estar salva mesmo pra quem não puder participar da live, tá? Eu enfrentando esse boss. Agora deixa eu trocar de conta pra gente dropar ali os discos e bater papo sobre os discos também. Mas mesmo que o PC esteja meio travando, pelo menos poderemos trocar a ideia lá na live também. Quem puder participar. Então, trocando aqui de conta, vamos lá. Estou aqui na cafeteria e já temos aqui o drop do disco. Então vou aqui no disco. O disco ao contrário do outro, né? Que é para cada 6, aqui é para cada 2, né? Ou seja, a gente vai ter 120 de baterias extras por dia. Porque 6 vezes aqui dá 120 de baterias extras no revestimento de combate aqui, né? E aqui a gente vai ter 2 vezes 60, né? Que é o dos discos, vai para 120. Então dá a mesma coisa, mas o 60 de drop ali dos discos também. Então, ok. Nada de mais aqui. Então vamos lá para os discos. E a gente vai bater um pouquinho de papo aqui sobre os discos. O que eu acho interessante dropar. E para quem que seria interessante também. E o outro detalhe. Que aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa de funcionar após 2 barra 12. Disco 2, é... Como fala? É 100%. Aqui, a melhora do drop é nível 50. Acho que era 45. Ou é lá na... Como é que fala? Lá na moça dos discos. Agora eu fiquei confuso. Enfim, vamos falar agora sobre os discos, né? Porque... Ah, acho que era 45 aqui. Não vai melhorar o drop é no nível 50. Ai, que tristeza, véi. Custei chegar no nível 45. Agora até chegar no nível 50. Vai demorar mais de uma semana, provavelmente. Então bora lá. Falando aqui sobre o primeiro disco, né? O que a gente dropa aqui? O Ether. E também temos aqui esse Jazz, que ele é muito bom. O Jazz, ele é muito mais genérico. A gente coloca aí em praticamente mauridas assistentes. E também entra como gaiata aí também o nosso Ben, né? Que ele também poderá utilizar esse daqui. Ou qualquer componente que você coloca na equipe que você não queira que ele fique em campo. Literalmente, ele só aplica buff. É um set que eu acho muito da hora. Porém, se você não tiver personagens de Ether, meio que você vai ficar com um tanto de peça aqui bem aleatório aí na sua conta. Já que atualmente ele só serve para a Zul, né? Então tem esse problema. Mas esse aqui é um set mais genérico. Então serve aí para vários personagens assistentes e defensores pontualmente, né? Para quem viu o vídeo do Guia do Bem, ele é um tampo buraco. Então ele dá para buildar com várias estratégias também. E uma delas é também ele como um buffer, tá? Então, para quem tem Zul, é muito bom. Porque vai ter aqui como melhorar a Zul. E ainda por cima vai ter esse Jess, que é uma excelente opção de farm. Principalmente por ele ter aqui aumento de recuperação de energia. Às vezes você não quer fechar um set de quatro peças, fechar três de duas peças. Para algum outro personagem, regeneração de energia também é muito interessante. Então é um dos melhores sets, assim, para suportes ou não é para ser o seu atacante principal. Normalmente a gente só coloca um atacante principal na maioria das equipes. Então os outros dois poderão ter duas peças aí do Jess para complementar também. O outro set aqui, esse daqui, ele é meio genérico, o Punk Hormonal. Eu acho ele muito da hora. E ele ainda tem um metal de presas, que é interessante, mas é mais para a Nicomata, para o Billy e para a Koren, né? Você investiu aí em algum desses aí. Lembrando que a Piper e também a Genie, que vocês podem fazer até mesmo o pre-farm, né? Da Tint, da Genie e tal. Eles são anômenos, Piper e Genie. Então eles não vão usar o set de físico, possivelmente. No máximo, duas peças, né? Mas caso você drope aqui, duas peças interessantes ali para fechar o set deles. Mas o Punk Hormonal, ele é legal por ele ser bem genérico. Mas é um set que eu digo que é ok, ok, né? Então, principalmente se você tem algum físico. Porque por esse ser genérico, né? Tem um aumento de ataque ali. Ele pode servir para qualquer personagem que você queira aí aumentar um pouquinho do dano. Desde que você drope ali bons sub-atributos. E no para o Caçador de Cão. Ele já é voltado para build elétrico e também para build de impacto. Então, esse daqui é interessante. A maioria dos jogadores hoje utilizam ator doadores. Quem quiser fazer o pré-farm da Tint aí também. Inclusive, deve ser o vídeo de amanhã. Se com motivos para investir nela, né? Então vai ser um vídeo de bate-papo sobre ela. Você já pode dropear um titinho aqui. O dano elétrico, o metal ator doador, ele tem um problema hoje. Por causa que é mais voltado para o Anton, né? Porque os outros personagens elétricos nós temos. A Grace usa build de anômalo. E a T.I. e a M. é de impacto. E temos também a nossa Buffer lá. Que fica com os fantasmas lá. Esqueci o nome dela. Hina. A Hina também usa o Jazz. Então, o metal ator doador, ele é muito malquisto atualmente também. Talvez se derrubar duas peças decentes nele, né? Dá para colocar ali nos ator doadores. Mas os ator doadores, eu prefiro, por exemplo, o Jazz. Por isso que eu disse para vocês que o Jazz é muito interessante. Porque dá para fechar duas peças em outros personagens que não tem como principal função o dano. Já que em três personagens, a gente utiliza um como dano principal na maioria das equipes. Por isso que o Jazz é muito da hora. E para quem pegou azul, vale muito a pena farmar aqui. Quem não pegou azul, não vai correr o risco de 50% de pegar o Jazz ou não, tá certo? O próximo aqui, esse daqui, ele seria muito da hora. Muito da hora. Se o Pica-Pau, se ele não tivesse com o pior set hoje no game, que é o Rock Espiritual. Atualmente, ele é usável apenas no Ben e mesmo assim o Ben com o seu motor, né? Que o motor dele causa dano extra conforme a quantidade de defesa dele também. Então, no Ben, que são pouquíssimos jogadores que investiram nele, tipo eu, né? Podem utilizar esse set aqui. É um set que daria para utilizar em alguns personagens, caso drop, bons sub-atributos. Então, ao invés de ter uma recuperação de energia lá com sub-atributos ruim e estou com um Rock Espiritual aqui com sub-atributos muito da hora, eu posso colocar em alguns suportes só pelos sub-atributos. Mas, pelo aumento de defesa, é um dos piores set atualmente só interessantes para o Ben. E mesmo assim, eu que tenho um Ben, nem fiz questão de colocar esse set, tá? E o conjunto de quatro peças dele também é todo estranho. Tem que lançar algum personagem que se adequa. Mas o técnico pica-pau é da hora, né? Hoje, a maioria dos personagens DPS, né? Que a gente tem os atacantes, tem os anômalos. Os anômalos usa build de anômalo. E os atacantes, normalmente, ou usa build mono-elemental ou usa build de pica-pau, né? Que é o segundo mais benquista aí para os críticos. E mesmo assim, quem usa build mono-elemental, às vezes, acaba pegando aí duas peças do técnico pica-pau também. E, além disso, se você quiser colocar algum suporte para aplicação de dano a mais, por exemplo, eu quero uma Nicole, quero uma Sokaku, para aplicar um pouquinho de dano, você usa ali o Jazz e o pica-pau, para elas causarem mais dano crítico também. Então, o pica-pau, ele é um set muito bom. Principalmente no início do game, que a gente vai ter muita restrição de disco com sub-atributos decente. Então, esse 8% de taxa crítica é bem da hora. O problema dele é esse daqui. Então, você tem que, tipo assim, é balancear um dos melhores set com o pior set, né? Lembrando, é um dos melhores, não o melhor, porque isso vai depender de conta para conta, né? Então, esse aí seria o Torre Canhão. O Loki, seu discípulo. Temos aqui o aumento de perfuração, que ele é mais genérico. E temos o dano de fogo, que é utilizado hoje na número 11, né? Praticamente, é mais utilizado na número 11. Esse daqui, ele é legal, porque esse aumento de taxa de perfuração é a contrapartida do pica-pau. O pica-pau é para aqueles personagens que você quer aumentar o dano, no caso, com crítico, que é melhor. Porém, às vezes é difícil, principalmente, colocar num suporte, né? Então, nesse suporte, se você não vai investir em crítico, não tem discos de crítico decente, você coloca a perfuração nele, que vai melhorar aí um pouco do dano. A perfuração, se eu não me engano, ela aumenta principalmente o dano contra inimigos muito mais fortes. Quanto mais forte é o inimigo, mais defesa ele vai ter. E assim, você ignora mais parte da defesa altíssima dele, e por isso ele aumenta mais o dano. E a gente quer muito dano é nos chefes, né? Porque mobzinhos fraquinhos, eles são eliminados rapidamente também. Então, seria isso daqui, o técnico Bagaku. É um set bem da hora, mas para quem está fechando aí a número 11, ele seria uma ótima opção nessa rotação. E para fechar, o set aí mais bem quisto, né, pela comunidade também, é o de gelo. O de gelo porque muitos jogadores pegaram a Ellen, mas também porque a melhor aqui também é a Anomalia. E a gente tem aí, para quem quiser fazer o pré-farm da Jane, quem usa aí a Piper, quem usa aí a Grace, ou até mesmo quer fazer uma build mono-elemental. Por exemplo, vou fazer uma build mono-elemental da número 11, build de fogo. Então, vou colocar o bem lá, e eu coloco o bem, por exemplo, com aumento de proficiência e de anomalia, para melhorar um pouquinho do dano. Dá para utilizar também. Usa ali a Piper com esse daqui e a Core com dois sets, por exemplo, o Pica-Pau e esse daqui do, como é que eu falo, da anomalia. Não é uma das melhores estratégias para utilizar essa proficiência aqui em anomalia, em personagens que não são anômalos, mas, né, tem jogadores que utilizam aí até mesmo para impactar menos no dano também, tá certo? Outro detalhe aqui também, que esse de perfuração é utilizado na Rina. Quem tem a Rina, esse daqui também é o set dela, né, que ela precisa de aumentar a taxa de perfuração, se eu não me engano. No geral, como a gente está no início do game, vale a pena mais você dropar o que o seu atacante principal precisa. E aí você vai se adequar, né, conforme o que tem aqui de secundário aqui também. Por exemplo, essa conta aqui, eu quero farmar o de gelo, beleza? Mas eu gostaria muito de ter um Jazz aqui para colocar, no caso, na minha Lucy e na minha amiguinha Sokaku. É muito mais interessante. São dois personagens aí que eu vou utilizar, mas esse Jetta eu não vou usar em ninguém na minha conta. Aqui, eu vou ter a minha de gelo da Ellen, beleza? Mas eu poderei colocar aqui também no meu Likaon. Então, são 100% de aproveitamento que eu vou ter aqui de drop também. Da mesma forma que se eu pegar lá na minha conta asa, que eu já tenho azul, né, eu posso pegar esse daqui que eu vou melhorar tanto a minha azul quanto a minha Nicole aqui também. Enquanto a galera que for farmar aí para sua número 11, tem aqui o dano de fogo. Isso é bem legal porque vai ter que aumentar a taxa de perfuração, que é um set bem genérico para a conta. Então, isso vai mudar de conta para conta hoje no início do game que a gente está focando ainda na nossa primeira equipe. Fechar um set do atacante. Lembrando, o mais importante é você farmar do atacante atualmente. Os suportes que não ficam em campo, você só coloca para eles ativarem os efeitos passivos lá. E é isso. Não tem muito o que fazer. Ah, vou colocar no atordoador. Você só vai upar ali o disco 6 de impacto, né? Esse aí é o que você vai dar prioridade e não precisa de priorizar outros discos também, não. Até mesmo fazer um vídeo, né, comentando sobre isso também. O que vale a pena upar de discos inicialmente, né? Para quem está um pouquinho perdido nessa explicação aqui que eu estou dizendo, eu devo postar isso aí mais para o fim de semana, tá? Porque eu já tenho um vídeo de quinta e sexta já na... O quinto já está pronto, né? Que é a da nossa amiguinha lá, a Tint. O de sexta é outro plano. Mas eu vou... Eu vou desembolar esse bate-papo com vocês aí no fim de semana. Beleza, já dei uma explanada aqui só para não prolongar demais o vídeo. Vamos para a reta final dele. Mostrar aqui como que vai ser o drop dobrado aqui. Beleza, vamos aqui para a minha primeira rotação de drop dobrado hoje. Então, veio dois aqui, né? Então, agora vale a pena farmar, né? Mas, enfim. Então, eu peguei esse daqui, né? Para vocês verem, ataque percentual. Esse aqui, recuperação de energia. Recuperação de energia é bem interessante. Então, veio peças boas, né? Cinco e seis. Então, indo aqui para a segunda rotação do drop de hoje, né? Então, veio um seis e um dois aqui. O seis veio de defesa. Triste, né? E esse aqui só vai virar só para a equipe mesmo fechar, mas é muito ruim. E o dois é aquele que se só olha sobre atributos também, né? Então, veio um polar aqui de taxa crítica. Mas, veio o PV e defesa flash aqui. Mas, temos uma taxa crítica não de todo mal, mas ainda é ruim. Então, acabou o meu drop dobrado, tá? Só temos aí a oportunidade de dois. Ah, tem aqui também, ó, galera. Nossa, tem aqui, ó. Agora, eu não sei qual que foi os outros que eu dropei, né? Mas, enfim. Então, eu vi a setinha agora aqui, ó. Poxa, eu dropei quatro set. Ah, eu já vi muita vantagem, hein? Agora, sim, ó. Pelo menos, eu pôr aqui, foi... Que número é esse daqui? Ah, nem sei que número foi esse aqui. Cadê? Tá aqui, ó, um três de taxa crítica. Ataque percentual. Ó, o blues, ó. Blues. E veio aqui um seis de ataque percentual também do blues. Tá aí, ó. Muito show. Então, esse é o evento do Magia das Poções de Café. Então, você só tem que ficar ligado. Se você vai pegar os discos ou pegar aqui o outro café de upar personagens também, né? Então, fica ligado, referente a esses dois drops, o que você vai ter diariamente para poder dropar também. Eu só não sei se amanhã o que a gente dropou ali, o XP em dobro, vai ser XP em dobro amanhã, né? Que eu dropei XP de motores ali, se eu não me engano. Então, tem que avaliar se cada dia vai rotacionar também o 120 de bateria extra só para um determinado recurso. Mas o de disco é o que eu achei mais interessante, que é uma oportunidade de a gente dropar bastante disco aqui também. Porque a gente fica muito travado no início do game por falta de disco. É o que eu mais curti, beleza? Mas se você já tem os discos aí fechadinho na sua conta, obviamente, aí a outra opção mais garantida é o Expresso Comenta, beleza? Mas aí, o que você vai farmar aqui? Deixe aí nos comentários. E aguardo vocês também para a gente jogar contra o novo boss aqui no Esfera Zero, né? Vamos enfrentar aí a Ninif e ver se ela vai me arrebentar ou não aqui, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!